Seis passos para fazer amizade com sua sombra e deixar entrar a luz. Bob Rose, o pintor, lenda e ícone, disse uma vez. Você precisa da escuridão para mostrar a luz. Outra vez, ele foi citado dizendo. É difícil ver as coisas quando você está muito perto. Dê um passo para trás e olhe. Essas pepitas de sabedoria abrangem adequadamente a natureza de nossa sombra. É necessário conhecer nossa luz e a maneira como nos tornamos amigos de nossa sombra é olhar, ou seja, ser o observador. Para aqueles que são novos no trabalho da sombra, em poucas palavras, é um processo de aceitar as partes de você que não se encaixam na caixa limpa e organizada de sua auto-identidade. Com o tempo, qualquer coisa que não se encaixe na auto-imagem é reprimida, o que bloqueia energeticamente a força vital de fluir naturalmente. Por exemplo, cresci em uma família que valorizava o intelecto e o sarcasmo acima das emoções. Assim, desde cedo, formei uma auto-imagem de mim, a pessoa inteligente e sarcástica. Eu considerava essa característica melhor do que ser emocional, porque queria me encaixar. Lentamente, comecei a reprimir minhas emoções e a ter uma forte aversão por qualquer pessoa que o considerasse excessivamente emocional. Ao integrar minha sombra ao meu ser, pude me permitir sentir plenamente novamente. Então, por que você deveria fazer amizade com sua sombra? Por que é inocente? Na verdade, é o seu bilhete para liberdade, a amiga que livra você da prisão. Esta prisão é de sua autoria, uma gaiola de auto-imagem, que mantém sua alma presa em uma caixa. O dicionário define sombra como escuridão parcial ou obscuridade dentro de uma parte do espaço da qual, os raios da fonte de luz são cortados. Sua sombra ajuda você a ver, o que está cortando sua luz. A integração dela permite que o ego, auto-imagem, desapareça e a luz passe. Então, vamos tirar alguns minutos, para aprender um processo, para fazer amizade com nossa sombra, porque todos nós queremos mais luz. Passo 1. Identifique quais são suas sombras. Um ótimo exercício é responder a seguinte pergunta. Se você fosse em suas redes sociais, e alguém dissesse que você é isso ou aquilo, alguma qualidade, traço, comportamento etc., o que eles diriam, que mais machucaria e ofenderia você. Por exemplo, se eu acordasse com um comentário dizendo, que a minha pessoa é carente, eu sentiria resistência e raiva. Esta é uma pista, de que tem uma sombra em torno de ser percebida como carente. As sombras geralmente funcionam em pares de opostos, yin e yang. Assim, se carente é minha sombra, é provável que eu queira ser percebida como independente. A maioria das sombras tem algum aspecto de julgamento. Outra pergunta a se fazer é, o que nos outros eu julgo? Esta pergunta irá ajudá-lo a obter clareza, porque geralmente o que você julga, é o que você reprime em si mesmo. Por exemplo, se julguei alguém por ser desorganizado, é provável que esteja reprimindo esse traço, e tenha uma autoimagem de pessoa organizada. Passo 2. Qual é a sua resposta? Abrão Ike sempre diz, as palavras não ensinam, a experiência sim. Assim, agora equipado com o conhecimento de quais podem ser suas sombras, você pode usar sua experiência de vida, como um campo de testes. Observe quando sua sombra surge, como você responde. Estou simplificando por causa da brevidade, mas há quatro respostas básicas. Distrair, projetar, reprimir ou aceitar. Distrair seria como beber, tomar um sorvete, evitar etc. O projeto, é basicamente culpar os outros por como você se sente. Por exemplo, se eu pensar as outras pessoas me deixam desconfortável, é provável que a tensão que sinto em torno dos outros, seja um reflexo de como me vejo, por exemplo, posso ter baixa autoestima. Reprimir pode ser identificar a sombra, como ruim e combatê-la, empurrá-la para baixo, ou fingir que ela não está lá, aceitar, é permitir que o traço esteja ali, e vê-lo passar, ou expressá-lo. Passo 3. Observar ou expressar. A maneira saudável de responder a nossa sombra é observar, ou expressar. Por exemplo, eu queria me mudar para um apartamento novo, mas por vários motivos, não tinha dinheiro para dar uma entrada naquele mês. Eu sabia que tinha uma sombra em torno de ser percebida como carente, porque sentia aversão a pedir dinheiro emprestado a um amigo. Não se encaixava na minha autoimagem de mulher independente. Minha resposta foi primeiro observar. Percebi as fortes sensações de tensão no corpo, e a história formulando, que o era de alguma forma menos pessoa por precisar de algo. A sombra odeia a observação porque, como você testemunha, ela não pode permanecer em sua experiência. A energia tensa literalmente, parecia ter derretido quando chamei minha atenção para ela. A expressão é outra maneira de integrar a sombra. Você expressa a parte de si mesmo que você cortou. No meu caso, expressei minha carência e pedi dinheiro ao meu amigo. Etapa 4. Observe os resultados. Em seguida, você quer perceber como a integração da sombra faz você se sentir. No meu caso, senti que tinha minha força vital de volta. Antes de integrá-la, eu tinha dividido a energia. Havia uma forte identificação com ser independente e sempre que a necessidade surgia, eu a reprimia. Agora, quando preciso de algo, sou capaz de aceitá-lo em minha experiência, e não julgá-lo como certo ou errado. Passo 5. Bondade amorosa. A sombra tem muito medo ao seu redor. Principalmente o medo de ser julgado de uma certa maneira. Uma bela maneira de acalmar o medo, é dar-lhe amor e empatia. Assim, quando noto uma sombra, digo rapidamente o mantra agora libero todos os julgamentos de mim mesmo, e dos outros. Essas palavras aliviam a tensão, e me lembram que não existe certo ou errado inerente, apenas uma história que faz parecer que sim. Etapa 6. Aprender a linguagem da sombra. O trabalho de sombra é um vasto campo. É difícil resumir em um vídeo. Assim, sugiro mais pesquisas sobre o tema. Dessa forma, quando você está observando, você sabe o que observar. Assim como Buda disse para observar seus pensamentos, emoções, etc., há certos aspectos de sua sombra que você deve observar. Quanto mais você mergulhar no jargão da linguagem das sombras, mais claro poderá ver. A sombra é uma amiga leal, porque precisamos que o bom e o amargo sejam testados e nos aprofundemos no ser. Cada experiência é o nosso professor, que nos traz de volta a nossa verdadeira natureza. Coletamos a energia que estilhaçamos e aprendemos a nos render, e a aceitar tudo, não apenas as partes que acreditamos serem boas. Como Jaeda DeWalt disse. Eu abraço minha sombra. As sombras dão profundidade e dimensão à minha vida. Acredito em abraçar minha dualidade, em aprender a deixar a escuridão e a luz coexistirem pacificamente, como iluminação. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.